Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Visual Law. Eu estou extremamente empolgada para comentar, falar com vocês desse tema que eu tanto gosto, que eu só me aproveito dele no meu dia a dia, aqui na minha advocacia. Mas antes de nós adentrarmos no curso, propriamente dito, eu sempre gosto de trazer a visão de alguma especialista do direito, algum jurista, algum colega nosso, tá? E o da vez foi o Rodrigo Fernandes Rebosa e ele nos diz o seguinte, um dos problemas hoje é a dissonância entre o DNA das empresas e os advogados que redigem os seus contratos. Vamos entender o que essa frase quer dizer. Ela quer dizer que há um abismo entre o que o advogado coloca no contrato e o que o empresário entende desse contrato. E isso porque cada um vai ter o seu DNA, a sua formação, a sua especialização. E não dá para que eles se comuniquem efetivamente se não houver uma preocupação para que isso aconteça, uma adaptação. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia, na nossa advocacia, na nossa atuação, para que todo mundo que a gente esteja, de alguma forma, conversando, entenda quem nós somos, o que nós vamos fazer e como isso será feito. Desde uma conversa simples ali no telefone, até uma consulta no seu escritório, e principalmente nos contratos, nas petições, tem que haver essa comunicação, esse entendimento, perfeito? Essa é a ideia que esse colega quis trazer e eu me aproprio dela não só para pessoas jurídicas, como ele está mencionando aqui, mas também para as pessoas físicas, para idosos, para jovens, para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, em qualquer grau de instrução, você tem que ter essa preocupação, que a sua mensagem, ela seja entendida, para que ela possa ser aceita e você é contratada e recomendada, não é mesmo? Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês uma ideia do que o nosso curso vai abordar, para que você entenda exatamente o que a gente vai aprender aqui. E antes de eu trazer para você o que nós vamos aprender, até porque você já sabe que estava no site, quando você comprou, mas é a questão de explicar o que nós vamos aprender aqui. Nós não vamos aprender, pessoal, sobre conduta e estatuto da ordem dos advogados. Isso você aprendeu na faculdade e isso você pode consultar, ok? Então, se pode, OAB, não pode, no material de divulgação, o que pode, o que não pode, não é o foco do nosso curso, ok? Nós temos aula simulegária e de ética, tá? Enfim, principalmente para quem estuda para OAB, existe muito material sobre ética, sobre estatuto da ordem, sobre o código, e esse nosso curso não é culpado para isso, tá? É bom a gente falar, porque a gente está preocupado aqui em tratar sobre visual law e alguns colegas querem que a gente aborte o mundo inteiro. Gente, o direito é extremamente amplo e você sabe disso. Se nós formos aqui ficar comprando tudo sobre ética, o que pode e o que não pode, a gente não vai conseguir desenvolver o nosso curso, desenvolver o que a gente se propôs aqui para vocês, tá? Isso pensando em você, ok? Técnicas de escrita e persuasão. Gente, presta atenção. Técnicas de escrita e persuasão, você tem que conquistá-las, aprendê-las, desde o que você aprendeu lá na escola de pontuação, gramática, até mesmo de como conseguir encantar os seus clientes na escrita ou até mesmo um judiciário, mas é um curso de extrema importância, mas também não é o foco aqui, tá? Embora algumas questões abordem isso, a gente fala sobre isso em alguns pontos, mas não é o foco nem o objetivo. Também não é uma aula de Word e uma aula de Canva, tá bom? Porque algumas pessoas no curso anterior confundiram, acharam que a gente ia tratar tudo que era do Word, todas as funcionalidades do Word e todas as funcionalidades do Canva. Não é isso. A gente vai abordar o visual e o ponto. E como isso pode ser utilizado em alguns pontos do Word e em alguns pontos do Canva. Vou trabalhar aqui com vocês com o Canva, sim, mas não na sua contrariedade de recursos, até porque é muito fácil. Se vocês quiserem, a gente pode até pedir em Lapadim fazer um curso específico sobre o Word e sobre Canva, ok? Mas não é o objetivo desse curso aqui, tá bom? Como fazer peças processuais? Também não é, porque veja, esse nosso curso não é para um advogado trabalhista, civilista, presidenciário. Não, ele é para o advogado que atua em qualquer área. Então, veja, se eu fosse fazer para você aqui todos os modelos de todas as áreas, nós iríamos ficar aqui uma infinidade de horas falando sobre isso. Não tem como. É humanamente impossível trazer tudo isso para vocês, tá? Então, não é o foco também, ok? Embora que eu vou trazer alguns modelos para vocês, sim, é que vocês entendam, obviamente, ok? Mas não dá para eu abordar todas as peças. Ah, uma inicial, uma contestação, uma réplica. Não, não dá para a gente fazer isso de cada área de direitos, ok? Modelos e documentos específicos da área, tal, sobre isso, sobre aquilo, também não. Gosto de deixar bem raro isso, para que ninguém fale, Ah, Sueli, você disse que a gente ia ter isso. Não, não disse. Nós vamos ver, sim, vários recursos do Word, vários recursos do Canva, nós vamos ter modelo de contrato, mas não dá para ver tudo, obviamente, tá? Agora, do curso. É importante que você entenda que esse curso é para você crescer, se aprimorar e ter uma atuação diferenciada na sua advocacia, tá? Eu coloquei aqui um textinho para vocês, bem interessante, dessa atualização do mundo jurídico, até porque, gente, eu sempre falo o seguinte, não dá para a gente ficar parado no direito, ou em qualquer profissão, tá? Ficar parado. Ninguém fica estático ou estagnado num lugar. Ou você anda para trás, ou você anda para frente. Para frente, parado, ninguém fica. Tanto é, pessoal, que você pode pensar, como assim, Sueli, você vai ficar parado, eu vou ficar parado? Não no mundo dos negócios. Não no mundo empresarial. Por quê? Sempre há algo novo, há uma movimentação, e se você não fizer as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. O cliente não vai te procurar se você não aparecer em lugar nenhum, se você não tiver um diferencial, se alguém não te indicar, e para que alguém te indique, para que ele te procure, você tem que aparecer, tá? Então, veja, parado, ninguém fica. Ou anda para trás, ou anda para frente. E aí, a decisão é sua. Andar para frente. Óbvio que vocês que estão aqui comigo já têm essa visão. Vocês já estão um passo à frente da maioria. E isso é louvável e muito importante para você conquistar tudo o que você quer. Ok? É importante você também se diferenciar dos colegas. Quando eu falo isso, não é querendo gerar a maior competição que já há entre nós, né? Eu acho que até há um certo equívoco nessa compreensão. A gente não precisa competir um com o outro. E eu não quero que esse curso seja visto como competição. Eu quero que você se destaque pelo seu trabalho, pelo seu empenho, porque o seu trabalho é diferenciado, ele é inovador, ele é tecnológico. Porque são recursos que estão aí e não dá para a gente negá-los. Ok? Então, vamos lá. O que eu quero trazer para você aqui de importante? Quais são os objetivos do nosso curso? A gente quer levar para você um conhecimento novo e atual, que é o visualon, tá? E ele visa oportunizar possibilidades novas dentro do direito, dentro da sua área de atuação, seja lá qual for. Traçar caminhos. É muito importante você entender que a sua prática do dia a dia, ela pode ser sim um chamariz. Ela pode ser sim um diferencial, que vale realmente a gente destacar, tá? E a gente vai trabalhar assim com algumas ferramentas que são capazes de revolucionar o mundo jurídico, que estão aí disponíveis e a gente precisa utilizá-las e para isso a gente precisa conhecê-las, não é mesmo? Antes da gente entrar nos temas propriamente dito, eu falo para vocês que tudo o que eu estou fazendo aqui para vocês foi baseado em pesquisas e em estudos, tá? Não foi tirado nada da minha cabeça, bem que eu queria. Óbvio que eu queria ter essa iluminação toda. Mas não, antes de mim, de várias pessoas que trabalham com visualon, houve vários estudos que apontaram para esse caminho, para essa nova necessidade, ok? E eu trouxe só de curiosidade alguns aqui, ó. O cérebro humano, ele processa imagens 60 mil vezes mais rápido do que texto. E, gente, tanto que, antigamente, quando a gente começou a aprender na escola o português, a escrever a história, todas as matérias, lá no comecinho da nossa carreira acadêmica, quando a gente era criança, eles falavam que a escrita, o texto era um código, a fala era um código. Ser um código tem que ter uma decodificação, tanto que, se você não fala uma determinada língua, quer dizer que você não consegue decodificá-la, você não consegue compreendê-la. Assim são os textos, os desenhos, não é? Só que isso tudo tem que ser trabalhado, ok? Agora, imagem, geralmente, ela não precisa ser trabalhada. Você olhou, você já viu uma flor, por exemplo. Você olhou isso aqui, eu não preciso nem dizer o que é. Você já sabe o que é. Se eu ficar te mostrando aqui vários elementos, você sabe me dizer o que eles são, ok? Sem eu falar o nome deles, não é mesmo? Por quê? Porque você já reconhece. Então, para a gente reconhecer uma imagem, é realmente muito mais rápido do que você decodificar um texto, do que você ler um texto, do que você interpretar um texto. Tanto que, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de problema de ler um determinado documento e você interpretar de uma forma e o seu colega interpretar de outra forma. Isso é o que acontece no dia a dia da nossa tradução, não é? Então, é muito interessante que as imagens e como você trabalha isso, tem que afavorecer o texto. Que o texto seja compreendido de uma maneira correta, não é? E isso é importante. E esse daqui, essa informação que o cérebro humano processa 60 mil vezes mais rápido as imagens do que o texto, por si só, pessoal, não precisaria dizer mais nada aqui para vocês. Já foi dar uma série, acabou. Não tem mais o que se falar. 60 mil vezes não é pouca coisa. É muita coisa. Então, é importante, sim, as imagens. Isso aqui foram pesquisas, né? Essa aqui, foi no MIT, que eles descobriram que o cérebro humano pode processar imagens inteiras, que o olho vem em apenas 13 milissegundos. Essa é uma evidência que processa até essa velocidade. Então, ela é muito mais rápida. Isso é muito importante. Outra questão, pessoal, aqui, é que afirma que o cérebro humano processa imagens, 60 mil vezes mais rápido do que o texto, e que 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. Então, é interessante você entender que existem pesquisas, e elas foram feitas por vários profissionais, cada um da sua competência, principalmente por psicólogos, neurocientistas que trabalham ali no estudo do cérebro, enfim, uma infinidade de pessoas que são profissionais nas suas áreas. E a gente se aproveita, se aproveita dessas informações, porque a gente é um ser humano, e o ser humano não é uma coisa só. Ele é interdisciplinado, porque eu costumo dizer que o ser humano, como um todo, é interdisciplinado, tá? E agora, Sueli, mas me diz o que a gente vai aprender no curso? Gente, a gente vai aprender, deixa eu abaixar aqui. Na introdução, transformação digital, foco do impacto no mundo jurídico, os seus reflexos no seu escritório, na sua carreira, o que isso pode acrescentar? Nós vamos aprender os conceitos de legal design, visual law, design think e tipografia, tá? Eu vou fazer a questão de ensinar pra vocês o que cada uma delas significa, qual o conceito, pra que não haja uma confusão, ok? O curso é de visual law. Isso não quer dizer que você não possa se aprimorar em outras áreas também, pelo contrário, você pode e deve, se você tiver tempo, deve. Se aprimorar sempre, aprender sempre, mas é importante você conhecer que são coisas distintas. Pra também não falar, Sueli, você não falou sobre tipografia, tudo sobre tipografia. Não, porque a aula ele diz, ó, ó, mas eu faço questão que vocês entendam alguns conceitos que são importantes para nós, advogados. Até pra não fazer confusão entre eles, tá? Valores, como isso tem auxiliado os profissionais, nós vamos aprender quais são as ferramentas mais utilizadas e o que elas podem proporcionar e como utilizá-las de maneira adequada. Veja, eu vou mostrar pra vocês as que eu uso, as que eu utilizo e a maioria de quem trabalha com o flow law utiliza, ok? Nós vamos trabalhar sobre as montagens e iremos detalhar o processo de visual law aplicado para redesenho de termos e condições, contratos, petições, judiciais, as suas formas, né, e as suas apresentações, beleza? Nós também vamos ter no conteúdo do nosso curso, aprender um pouco sobre organização de documentos. Veja, a gente vai... Eu estendi aí o like pra que você tenha um curso bem completo, tá? Só que você vai aprender, sim, como organizar os seus documentos, óbvio que é só um módulo, não é... O curso não é de organização de documentos, mas eu vou trazer pra vocês algumas dicas interessantes. Conceitos básicos de branding para impulsionar sua marca pessoal. Sabe, por que branding no curso de visual law? Porque você precisa entender quem você é, qual a sua identidade visual, pra você poder construir as suas pessoas, os seus contratos. Porque senão vai ficar... vai destoar uma coisa da outra. Você tem uma característica, sua marca tem uma característica, ela tem uma essência, e o que você produz tem outra totalmente diferente. É a mesma coisa, pensa comigo, você... Todo ano, a caráter ali de banda de rock fica na corró. Não que tenha problema, mas você concorda que uma coisa não está conversando direito com a outra, tá? Não, então, Dessa, se você está ali com uma roupa de rock'n'roll, de quem tanto, uma banda de rock'n'roll, você... Todo mundo espera que você faz o que? Rock'n'roll. Ah, vai destruir sua carreira? Não, mas não faz muito sentido, ok? Então, a gente tem que unir essas duas coisas. E pra que a gente une essas duas coisas, você precisa ter uma identidade visual. Ó, e falo mais, você pode pagar pra algum profissional fazer isso. Perfeito, se você tiver condições, faça. É muito melhor você trabalhar com um profissional deles. Mesmo assim, é importante que você entenda o mínimo pra ver se realmente aquilo se adequa a você. Se você está conseguindo passar a informação que você quer. É... Porque... Ah, é muito difícil a gente passar pro outro porque a gente tá imaginando, pensando pra nossa identidade visual, né? Então, é bom que você entenda. Mesmo que você não vá fazer, é bom que você entenda. E é bom que você entenda e você precisa. Tá? Pra que uma coisa possa começar com a outra. Mas a gente também vai tratar um pouco ali de como você criar apresentações ensantadoras, elaborar papelaria no seu escritório. Gente, mesmo se você contratou alguém pra fazer, você pode não querer contratar. Você quer fazer tudo. Então, você vai ter essa autonomia. O que eu quero trazer pra vocês, veja, é autonomia. Não é desprezando o trabalho de ninguém, pelo contrário. Como eu sempre falo, se você tiver condições de contratar, comprava. Mas sempre ali no seu dia a dia, você vai precisar fazer alguma coisa. Você pode ter uma ideia genial e aí você... A pessoa não pode atender naquele momento ou não vai entregar aquele trabalho tão rápido e você precisa entregar. Você precisa entregar rápido, mas ela não vai ter condições de entregar. Você sabe se virar. Você tem autonomia para isso. E um profissional, ao meu ver, ele tem que saber um pouco de tudo. Mesmo que ele não faça tudo, não necessite que ele faça tudo, porque ele vai ter colaboradores, mas ele tem que entender. Até pra poder cobrar, até pra poder explicar isso direitinho, tá? Nós vamos sim criar aqui uma petição inicial com recurso de visual logo, tá? Isso a gente vai fazer aqui sim. Eu vou deixar os modelinhos pra vocês depois. Contratos de honorários também, que é muito importante. E óbvio que tudo isso você vai poder aplicar nas outras peças processuais e nos outros contratos. Perfeito? E vamos sim fazer uma introdução ao Canva. Ou seja, eu vou te explicar várias coisas interessantes que tem o Canva, que dá pra você utilizar como uma ferramenta muito básica e útil dentro do visual logo. E dentro das coisas do Canva também, tá bom? Por que não? Não é mesmo? Outra questão aqui que a gente vai ver depois, né? De bônus, vocês vão ter aulas práticas, porque eu vou te passar todos os conceitos nas aulas teóricas, porque é importante que você entenda. Mas depois a gente vai sim abrir o Canva juntos, eu vou te explicar ponto a ponto, de algumas ferramentas, tá? Como eu falei, a gente não vai usar tudo, mas o básico, o que você realmente precisa saber pra fizerar, você vai aprender aqui comigo. Como criar artes para as redes sociais, dicas e aplicativos e um material em PDF pra te dar ideias, pra te dar orientações, tá bom? Então, essa foi a apresentação do nosso curso. Na próxima aula, a gente já começa aí fazendo, trabalhando a questão do visual logo. Até a próxima aula.